Eu, Cateia, beleza? Aqui, falou, galera. Somos aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui, eu, Cateia, estamos em Land of the Lost 3, ok? Vamos lá, eu, Cateia, vamos jogar aqui. Esse jogo aqui foi lançado para celular inicialmente, tá? Mas ele foi lançado em dezembro do ano passado, é isso aí. Daí a gente, eu, Cateia, pode jogar aqui com carnívoros, revivos e unívoros. Só que esse jogo foi abandonado, tá? Então a gente vai jogar aí e ver qual que é a boa desse game. Falaram pra mim jogar, então se falar pra mim jogar, o jogar é bom, mano. Então deixa o gostei aí embaixo, já compartilha o vídeo com seus amigos, isso ajuda muito o canal. E é isso aí, Cateia, inscreva-se caso você não seja inscrito, você é muito bem-vindo para ser parte da Cateia, é sério, mano. Tem vídeo aqui no canal todos os dias às 6 e bora lá para a nossa aventura em Land of the... Ah, sei lá. Ah, eu acabei de clicar aqui e tem 35 mil variações do Rex aqui, velho. Tem Blizzard, Dash, Dummy, Black... Meu Deus do céu, eu vou de Albino, não sei se a Albino é legal, mas eu vou jogar de Albino. Talvez ele seja bom. Calma, calma. Meu Deus do céu, os polêmicos da floresta. Calma. Aqui, aqui, ó. Tem uma cara de leptospirose, mano. Que bicho estranho, quadrado. Parece dinossauro de simulatura em 94, velho. Nossa, é muito feio. Ah, não, ele não é tão feio assim, na verdade. Deixa eu ver se ele faz alguma animação. Ele faz esse bagulho aí. Não sei se esse bagulho aí é legal ou não, mas ele faz. Ele senta, ele come, ele faz agachamentos, tá? É o C que faz agachamentos. E aqui, faz alguma coisa? Não. Ele corre também, ele corre. E o Chift, não sei lá o que é isso. Ele esguia, esguirra. Não sei qual que é o nome desse negócio. Ele abaixa. Meu Deus, quando você morre, ele vira uma amoeba, velho. Ele desmonta tudo. Tá, vamos tentar aqui outro carnívoro. É... Nova Raptor. Nova Raptor. Vamos tentar o Nova Raptor. É... Night. Não sei se o Night é melhor, mas vamos tentar o Night. É... É só um Raptor preto. Que que é isso? Nossa, é muito feio, mano. O que aconteceu com você, velho? Parece que ele tá, sei lá, parece que ele pulou na banheira de carvão e caiu assim. Meu Deus do céu, mano. Nova Raptor. Que bicho esquisito. Mas é... Então, pelo menos aí tá... Ele é aquele vídeo lá, daquele cara lá que tá no escuro e abre o sorriso e faz assim, ó. Tá ligado? Eu não sei, não sei. Carnotaur Spotted. Spotted é pintudo. Alguma coisa assim. Tipo, cheio de pinta, tá ligado? Mano, ele tem uma cara de... Sei lá o que... Mano, ele parece uma... Aquele bagulho lá. É... Uma coxinha, sei lá o que que ele faz. Uma pera. Vai ser outra coisa também. Mas enfim. Cara, que bicho... Véi. Eu entendi por que que é pra celular. Porque ele é muito feio, mano. Geralmente... Eita, pô. Que isso aqui, velho? Uma zebra? É uma zebra, mano. Ele foi embora a zebra. Vim aqui, cara. Vamos conversar aqui. Falar um pouco. Você... Olha o negão ali. Eita, pô. O negão quase me mordeu. Deixa eu correr. Sai vazado. O negão tá caçando ali, irmão. Tão os dois caçando. Ai, meu Deus do céu, velho. Vai voltar pra mim. Não vai sobrar pra mim. Eu não tenho essa mira suficiente. Calma, calma. Deixa eu fazer o bug da árvore. O bug da árvore. O bug da árvore. Calma, calma. Pronto. Consegui escapar. Consegui escapar. Eu tô em Vuros... Vuro... Vuro Lake. Ah! Meu Deus do céu, velho. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Eu vou falecer, eu vou falecer, eu vou falecer, eu vou falecer. Eu vou falecer, eu vou falecer, eu vou falecer. Eu vou falecer, eu vou falecer. Não vou, não. Ah, essa menina dele acabou. Mas, hein, Velocatéia? Esse daqui... Caraca, eu não tenho seu carvore, mano. Tá raspado no meio. Que que é isso? Essa tá com doencinha, velho. Tadinha da árvore, mano. Hein, Velocatéia? Esse daqui é o... Sei lá. É o Carnotauro com doencinha. Vamos prosseguir aí. Tá, chega de pegar só carnívoro. Agora vamos pegar um herbívoro. Vamos lá. Herbibruzão tem o Stegossauro e o Parasaurolofo. Vamos lá. Stegossauro, vamos pegar o Stegossauro... É... Brom. Vê isso aí mesmo. Vai. Brom é marrom, né? É... É marrom com pinta. É isso aí que tava escrito ali, velho. Ele... Ele tem um probleminha, o Stegossauro, que ele anda com as patas tudo juntas. Porque eu não sei se tem alguma coisa amarrada na pata dele. Mas ele tem 5 de estamina, Velocatéia. Vamos tentar comer alguma coisa aqui. Dá pra comer? Dá pra... Dá pra... Ele comeu, ele comeu. Não sei como, mas ele... Caraca, ele acabou de comer e já tá com fome de novo. Tá, pronto, pronto. Ele comeu. Ele come essas arrozinhas aqui. Fechou. É... Como que eu faço pra... Ele não tem olho? Ah, ele tem olho sim. Que susto, mano. Como que eu faço pra sair dessa floresta aqui, mano? Caraca, eu tenho 50 dessa mina. Ó lá, tem um bicho verde ali, velho. É o Sméagol. Ah, não. É o Parasaurolofo. O Parasaurolofos. O Sméagol tá ali parado, velho. Caraca. Irmão. Deixa eu chegar até aí. Calma, eu vou fazer o poder do TP. Vai, 3, 2, 1. Vum, plá. Ué, cheguei. Ah, mano. Caraca, velho. O bicho até foi embora, mano. Tanto tempo que eu demorei pra chegar até aqui. Na verdade, eu fui rápido, né? Que vocês viram o TP. Mas, mano, eu vou tomar um pouco de água aqui pra ver qual que é a animação. Ele faz a animação de... Sei que lá o que... Ah, não. É bonitinho até a animação de beber água, né? Não é tão ruim, não. Ele parece um Lego com doença, sei lá. Alguma coisa assim, mano. Ele é meio feinho. Mas, tudo bem, Alcatea. Eu considero que é um jogo pra celular. Então, ele é... É por isso que ele é feinho. É pra rodar pra celular, então. Então, vamos lá, Alcatea. Vamos continuar aqui a nossa aventura. O que a gente vai fazer? Nada. Porque o bicho tá coando aqui. Não tem carnívoro, não tem nada. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai testar outro dinossauro. Então, vai ser agora em 3, 2, 1. Pai! Bora lá pegar um livro agora. Galimimus. Galimimus Lizard. Que é mago. É o mago. Vamos ver se ele é mago mesmo. É nada. É só um galimimum verde com doencinha. Ele faz barulhinho. Ele faz barulhinho. Ah, pelo menos ele é rápido. Vamos ver se ele faz mais barulhinho. Não, ele faz... É, ele tem 1, 2, 3. Como que é o ataque dele? Ele dá uma mordidinha. E tem mais algum ataque. Ele esguirra também. Ele esguirra. Ele esguirra no 6. Esguirra no control. Ele esguirra em todos os lugares. Ele pula também. Pelo menos isso, né? A maioria dos dinossauros não pula. Porque eu acho que eles têm... É... É muito pesado, né, mano? Deixa eu ver se pular. Tem um bicho ali, ó. O que é aquilo ali, cara? Tem um negócio aqui branco, esquisito. Acho que alguém faleceu aqui, cara. Provavelmente era um dino bem grande. Porque olha o tamanho dessa carcaça, velho. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. O que aconteceu com ele? Ele desmontou, velho. Parece que não colaram as partes dele direito, sabe? Olha a cara do bicho aqui, ó, mano. Nossa, a cara do... Meu Deus do céu. O que é isso? Irmão, pelo menos esse bicho aqui é rápido. Eu consigo chegar bastante... É... Chegar bastante rápido na água. Chegar na velocidade máxima. Eu não sei como falar. Enfim, eu preciso beber água. Então a gente vai correr aqui pra ver se a gente acha alguma coisa pra beber o mais rápido possível no universo paralelo. Vamos correr aqui porque a gente precisa fazer um zoom. Vamos acelerar bastante, cara. Vamos acelerar bastante aqui. Dá pra comer isso aqui também, né? É verdade. Eu sou o Nifro. Aí, ó. A gente come essa... Esse bagulhinho aqui, ó. Come, cara! Toma, toma. Esse pronto comeu. Tem água ali, ó. Vamos correr pra cá. Tchá, 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 tchá. Bora! Tem um bicho ali deitado. Não sei se ele tá deitado ou falecido, mas acho que ele tá falecido, hein, mano? Será que sou eu? Acho que sou eu do meu passado. Ou eu do passado? Vamos tomar água aqui. Toma, toma água. Toma. Toma. Aí, pronto. Tomou água. O bom, Alcatel, é que esse jogo aqui não fica de noite, né, mano? Porque... Noite, assim, é muito preto. Muito preto, velho. Daí não dá, não, velho. É muito, muito feio. Não dá, não. Eu não tanco, não, velho. O que é isso? Cadê o pessoal? Sumiu todo mundo? Negócio ali, ó. Ah, é mato. Era só mato. Não, não, não. Não entendi direito. Achei que eu fosse tranquilo. Enfim, Alcatel, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar outra criatura em 3, 2, 1. É nóis. Alcatel, eu tava andando por aqui e eu achei isso aqui, ó. Eu não sei o que acontece. Ah, tem o brown também. Brown é marrom, né, na verdade. Exclusive roll. O que é Exclusive roll? Vamos tentar isso aqui. Exclusive roll. É... É terra? O que é isso? É cor de cocô com terra em cima, com mato em cima, sei lá, mano. Que bicho feio, cara. Parece que, sei lá, tá doentinho, velho. Eu não sei. Tá, vamos escolher outro. Então, vamos ver como é que é. Ó, tem um bicho ali, ó. Tem um bicho lá embaixo, ó. Na verdade, tem dois, ó. Tem um preto aqui, um negão aqui e tem um marronzinho ali, ó. O cinza. Tá dando a volta no rio pra pegar o outro amiguinho dele. Enfim, vamos pegar outra criatura. Bora. Vamos lá, carnívoros, carnotauros. Vamos clicar aqui no neon e vou mostrar pra vocês como é o negão. Pã! O neon. O neon é o carnotauro que brilha. Mano, é muito... Meu Deus do céu, velho. É muito neon, cara. Ó, se a gente passar a cara no mato aqui, dá pra ver ele sem o brilho. Mas, mano, é muito brilhoso, cara. Isso aqui dá até... Dá até gastura na visão. Pelo amor de Deus, velho. O bicho parece uma lanterna lá. Aquelas LEDs, sabe? Ligaram uma LED dentro do carnotauro e... E... Daí ele ficou assim, ó. Ele comeu o... Ele comeu aqueles negócios radiotivos. Comeu o urânio. Sei lá, alguma coisa assim, velho. Mas, enfim, tá aqui o carnotaurozão neon que brilha no escuro. É... Se ele é neon, ele brilha no escuro, né? Mas, enfim. É basicamente isso. Esse aqui é o carn... Carn... É o carno... Carno que brilha, é isso. É o Cateia. Tem muitas variações aqui. É... Não tem tantos dinos, né? Esse jogo aqui, ele foi abandonado, infelizmente. É um pouco triste ter que falar isso. Mas, ele foi abandonado ao Cateia. E daí, por isso que não sai atualização faz um bom tempo, né? Mas, é... Foi interessante, porque ele criou um jogo até interessante... Um jogo até legal, né? É... Dinossauros leve. Por conta de ter essas animações mais leves, etc. Então, ele criou um jogo fácil pra todo mundo rodar aí. E é basicamente isso, né? Ele é pra celular, tá? Dá pra jogar aí. O pessoal do celular aí consegue jogar até hoje. Dá o Cateia. Então, quem quiser aí do celularzão, o nome tá aí no título. E o link do jogo está na descrição, caso você queira procurar aí. Beleza, Cateia? E é basicamente isso. Vem testar essas criaturas aqui. Mó loucura, mano. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigadão por você que assistiu. Beijo no coração de todos. Deixa o gostei aí embaixo. Ajuda muito o canal. Inscreva-se caso você não seja inscrito. Gostou desse vídeo mais zoelinha, mano? Então, comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí tuas risadas. E é isso aí. Beijo no coração de todos. E até amanhã às 6. Seja aí no canal se você puder. E é isso aí. Beijão e falou! E aí Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto